Gente, o verão tá chegando. Nada melhor do que ter aquela pele lisinha, sem nenhuma celulite. É seu sonho? É o que você quer? Então, vem pra mim. Entre em contato comigo que eu vou resolver se tem um problema. A celulite, aquela celulite num grau 1, 2, 3 ou 4, então essa celulite a gente consegue dissolver de forma manual. Não, Gilane, você tá de brincadeira? Não, gente, eu tô falando sério. Eu consigo dissolver. Em apenas uma sessão você já consegue notar a diferença, porque a celulite nada mais é que são nódulos. Formado por quê? Pela aquela açúcar que você consome, aquela gordurinha, fritura. Então, a má alimentação com a vida sedentária, ela vai criando aqueles nódulos da celulite. Então, é muito importante que vocês saibam que celulite, elas são dissolvidas. Então, o método de Gilane Barbosa atua nos nódulos de solução da celulite e ajudando tanto ela a dissolver como a questão de flacidez. Ah, vai dissolver a celulite e a pele vai ficar flácida? Não, a gente trata tanto a celulite quanto a flacidez. Maledanda Barbosa! Maledanda Barbosa! Obrigado.